Amigos e minhas amigas do canal da Classify Carros, hoje eu vou apresentar pra vocês uma BMW 320i, 2.0 16 válvulas automática, turbo flex, veículo do ano de 2015, completíssima, lavadores de xenon, faróis de milha, veículo de segundo dono com revisões e concessionária, freios ABS, rodas de liga leve Aero 17, perfil do pneu 22550, veículo com 184 cavalos de potência, veículo bem forte, retrovisores com seta, vou mostrar um pouquinho pra vocês da parte interna, possui vidros, travas e retrovisores elétricos, banco do motorista com ajuste de altura e encosto, além de lombar, com memórias também graváveis, diferentes formas de dirigir, diferentes usuários, ele grava até duas memórias, volante com regulagem de altura, direção elétrica, piloto automático, comandos de som no volante, veículo com seis airbags, veículo com apenas 31.424 km rodados, painel bem bacana, model shift, troca de volante, a troca da marcha também no volante, veículo com seis airbags, como eu disse, ar-condicionado digital, dual zone, cada lado com a sua temperatura, desembaçador traseiro, kit multimídia, kit multimídia, com conexão do celular também, você controla a navegação da multimídia por aqui, câmbio de oito velocidades, câmbio automático de oito velocidades, aqui você muda o modo de dirigir, pelo modo econômico e o modo esportivo, também tem controle elétrico com estabilidade, aqui a gente tem porta-copos, aqui um compartimento para guardar alguns objetos, veículo completíssimo mesmo, aqui no meio do banco a gente tem um apoio de braço, que é também um porta-objetos, e entrada auxiliar, tanto a entrada USB do som, você liga aqui dentro, veículo completíssimo, seis airbags, veículo luxuoso, 184 cavalos de potência, outro detalhe importante, aqui a partir da start-stop, é só a chave dando bolso, pelo sensor, apertou o botão, pisou no freio, apertou o botão, o veículo pega, comandos do som, e do computador de bordo, aqui até o novo volante, os bancos traseiros também possuem hidros elétricos, os bancos traseiros possuem três encostos de cabeça, isofix, que é a entrada para as cadeirinhas, saída de ar também nos bancos traseiros, olha o espaço interno que o veículo te proporciona, refinado acabamento, essa versão também conta com sensor de estacionamento, que é sincronizado com o kit multimídia, além de um amplo porta-malas, é bem espaçoso, kit de primeiros socorros, da BMW, pessoal, lembrando que todos os nossos veículos, eles possuem laudo de vistoria cautelar, isso garante que você está comprando veículo de qualidade, dentro de qualquer histórico de sinistro, leilão, ou até mesmo locação, está aí BMW, eu sou aqui na Classify Carros, nosso endereço é rocarina florence 1410, nossa loja é Classify Carros, nosso site é vocêdicarro.com, e nosso telefone é 019-3243-6665, quer mais informações sobre esse veículo, preço, outros modelos, acessa nosso site, lá você encontra tudo isso, e ainda faz simulação de financiamento, www.vocêdecarro.com, essa é a Classify Carros, negociando veículos, e fazendo amigos, vem pra loja, vem!